Tem que haver uma intervenção. Por quê? Porque é culotinatório que o município, no ano de 2016, 2017, não fez nenhuma construção por conta do município para cobrar tanto material de construção. Só tem uma explicação. Mega-obligação eleitorista. Tem uma rádio aí que fez um monte de vacilo que ele serve uma obra do município. Por quê? Porque todas as obras licitadas, o material é por conta do município. Ou seja, é a licitadora fechada, chega, mão para servir o material. Então, mas não para por aí. Não para por aí. Eu tenho aqui a dona J. Anne. J. Anne Barbosa da FIRO. A JBS de Gribal. Essa é a JBS de Comitê do Largito. que arregadou quase 400 mil reais em material de construção também. Porque a clarinha foi feita. E tem dinheiro que foi por recurso da prefeitura. Se não tivesse colocado a peróide no lugar que ela fez a licitação em março de 2017, poderia dizer agora, eu queria dizer que esse material foi para a clarinha. Mas, V. Exª, se felou. O termo de responsabilidade, a declaração, se felou. que esse material aqui foi todo Deus Sabe da Rumi. E ele alugava com os clientes, o Estado de Véia já tinha subado, um milhão, mais de um milhão e meio de reais. A JBS de 4,4 mil reais. E tem outro. Outra coisa, o Executivo comprou 250 mil paralelativas, unidades, formando 30 paralelativas de cobertos quadrados, dá mais ou menos 8.175 metros quadrados e ruas soltadas em condensão de arquivos. Eu desafio uma Executiva dizer onde ela mudou. Todo isso vale. direito reconcrito. Então, fica aqui um grande investimento aos atletas e a minha observação, apesar de que o dinheiro não tenho coisa em poder público e com essa conta na frente não ajuda. Falei mal prazer, o rapaz fez um compromisso eu vim dizer que ele ajudou um, está em tempo ainda de ajudar os outros dois, porque eles estão conseguindo o dinheiro todo, montante, fizeram o compromisso, o cartão de crédito dele, então, pelo menos que depois da obra pronta, que chegue o pai da criança, pode dizer, contanto que aí, ou tem, pode ajudar essa causa, dizer que ajudou e tal, que não tem problema não, será bem-vindo, é de muita varia, muito amigo.